Com mais um vídeo de Roblox galera, tô de volta e com um novo estilo galera Tamo aqui pra jogar Spider, mas vai deixando um like e se inscreve, então bora jogar Bom galera, vou começando o que? Abrindo a porta, super tranquilo Que do nada um cara aparece, pensava que era aranha O jogo é o seguinte, pelo que eu entendi, é pra você pegar as chaves em cada lugar Aí em cada lugar vai ter uma chave, você tem que pegar a chave Aí depois o que ele vai fazer? Você vai ter que... Aí depois... Pega aqui a chave amarela, por exemplo, aí você tem que abrir Até que eu tenho que pegar a chave amarela, eu não tô conseguindo pegar galera Galera, eu não tô conseguindo pegar, tá bugado Deixa eu ter usado, velho, então vamos usar aqui ó Põe na aranha, velho Põe na aranha Tá agora não vê a aranha agora Tá tranquilo Gente, o aranha ali Ai, Jesus Tem misericórdia de mim Fecha essa porta Fecha essa porta Me pega Sobe Eu despaio é muito difícil Você tem que ser óbvio Pura agilidoso Chava azul, finalmente Chava azul aonde? Meu Deus, aranha Olha de aranha ali E a chave azul Tem que arruinar Outra cena aqui É a de joga e morrer É bem capaz de eu morrer também Daqui a pouco Eu não abri ainda Fora agilidoso Esconder Esconder Uma abra a porta Meu Deus, que susto Não Ai, morri Morreu E ai, me ouva Bom galera Vou dar mais uma aqui Essa é a última partida Que eu vou fazer Só um episodinho Só, ok? Vou fazer só um episódio Para dar mais Para ver quem que deu Porque eu nunca mais joguei Roblox Né? Deu uma animada aí Para o povo Você deve estar com saudade Né? Dos meus jogos Do Roblox Né? E eu ainda vou fazer Vários vídeos De Roblox Né? E lembrando Que eu ainda não me esqueci Galera Daquele jogo Da Banana Edge Eu acho que eu ainda vou fazer Ainda hoje Da Banana Edge E o tabogado está indo Ok? Eita, agora pronto A aranha vai cair Então Se a aranha cair em mim Você só está Eita Não, vai ser um menino Vai ser um menino A menina A menina Oxi Eu estou perto A menina A Sofia Nossa Olha Olha Eu vou pular Lá Pula Você é um bom garoto Nunca cumprida não Eu sou orgulhoso E isso é um tiro Ok? Passa-me Um pouco mais Desses Moros Eu quero Bom galera O jogo ali está O que foi isso? O barulho é isso? Uh Foi Provavelmente Nada Mas eu deveria Verificar Eu vou Eu estarei certo Volto já Ok? Cadê o meu braço? O meu braço Está comigo Tá poxa Corra Morreu Gente Olha eu Meu Deus Meu Deus do céu Uma cabana Talvez eu possa ficar Vamos lá Ok Lucas Vamos lá Começou Eu vou Começando Subindo Porque vai Que aqui em cima Tem Alguma chave Né? Eu tenho que ser Ó É Bem positivo Tem que ser Aqui Já tem uma chave Aqui tem uma chave Chave branca Já tem uma chave Já tem uma chave Já tem uma chave Tchau 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 Corre da aranha 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 Só tem eu nesse mafo, eu acho? Ah, então vamos logo morrer. Olha ela ali, tem que tomar cuidado, só que a aranha é muito mal aqui, olha, até sete minutos, até que ele sobreviveu esses sete. Gente, eu quero ir lá pra fora, mas a aranha não deixa, a aranha tá dormindo lá fora. Abre a porta, amigo. Ai, não, já morri? Tô bem nesse... Ai, não, não, não dá pra ainda, não, 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 não. Ai, não, 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 não. Morri. Ah, mas tudo bem, galera. Galera, tô ficando... Já era aqui, dá pra jogar? Ai, mãe, tudo bem? Tô ficando fraco, espero que vocês não estavam deixando o like, escreva aí. Fui!